Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, vou mostrar pra vocês aqui como que fica gorduroso o leite de vaca comprado. Eu compro desses de 2 litros. Semana passada eu contei pra vocês que eu ia ir buscar e hoje eu vou mostrar o arco que tá fervendo, porque fica muito bom mesmo, é uma delícia, tá bom? Deixa eu vou lá mostrar pra vocês, vamos lá ver. Pra quem gosta de fazer margarina ou manteiga, manteiga, né? É bom o leite grosso assim, mas eu gosto pra viver com leite, tá? Olha pessoal, eu fui lá buscar um leite de vaca pra tomar, porque eu gosto muito, olha o jeito que faz uma gordura em cima. Eu fui lá buscar, tudo sábado ou domingo a gente vai lá pegar, ó. Aqui as pessoas que tem leite pode fazer, não, aqui não, em qualquer lugar. As pessoas que tem leite de vaca pode fazer a margarina caseira, espera esfriar o leite, tira essa gordura aqui que ele vai ficar por cima do leite pra esfriar. E vai juntando, quando dá um, mais ou menos um meio quilo é só bater ela e fazer o, o, a margarina, a manteiga. Fica bem, fica uma delícia. Eu, quando eu tinha vaca, eu fazia muito desse daí. Agora não tem, né? Tem que comprar leite. Mas é bom, é uma delícia esse leite pra tomar com café. Ó pra vocês verem. Dois litros de leite não dá pro cheiro, porque é bem gostoso mesmo. Ó, agora que já tá fervida e começou a esfriar, ó. Ó. Agora que tá bem fria, que ela fica durinha, é só tirar assim, cacuinha, e põe num potinho e ir guardando. Ó. Ó, bem gorduroso, bem gostoso. Ó, voltei a mostrar o processo, ó, agora já esfriou, ó. Ó que beleza. Ó, vamos tirar. Aí, eu acho que não vou conseguir tirar. Pra esfriar mais ainda. Vou juntando toda semana aqui, até juntar a quantidade boa pra fazer manteiga. Tem pra gente comprar manteiga, só que feita em casa é prazeroso. Pra gente esperar esfriar mais. Ó.